Hoje é dia de replantar essa lindeza. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rosiane e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plantas com Rose. Sim, o canal mudou de nome mais uma vez. Eu tive um pequeno probleminha com o antigo nome e eu tive que mudar então o nome do canal. E o replantio de hoje será de uma orquídea. Sim, olha que coisa linda! Essa aqui é minha Ocíndio Chocolate. Aquela aqui em que as respectivas flores exalam um cheirinho de chocolate. Olha que coisa linda! E ela está precisando de ser replantada e resolvi então replantar ela e compartilhar com vocês. E esse replante da minha orquídea, um síndio chocolate. Você que ainda está pensando em qual presente dá para sua mãe, dá-lhe uma orquídea. Tenho certeza que ela irá adorar, pois essa orquídea é muito fácil de cultivar. E aproveita, compartilha esse vídeo com ela, para ela aprender como replantar uma orquídea, um síndio. E também cultivar. Eu vou dar algumas diquinhas de como cultivar essa lindeza. Eu quero que vocês observem uma coisa antes de eu realizar o replantio da orquídea, um síndio chocolate. Vocês podem perceber que as raízes dela são raízes finas. Não são raízes semelhantes de um dendróbio, cacleia, falha nova. Os síndios que são raízes mais grossas, as raízes das insídias são bem mais fininhas. Então, por isso que a princípio, quando eu adquiro uma muda, eu insiro ela num pouquinho de madeira. Para ela se adaptar ao ambiente em que eu estou inserindo, para que eu não venha a ter problema de apobrecimento e perda da minha orquídea. E quais são os ingredientes que farão parte do substrato que eu irei utilizar para colocá-la aqui dentro desse vaso? Esse vaso aqui é muito bom para cultivar orquídea, com esse fundo aqui acoplado. É muito bom. Evita que a orquídea venha a apodecer as suas raízes e a parte, o núcleo principal dela. Um vaso muito indicado para quem gosta de cultivar orquídea falhanópolis em vaso. E os respectivos ingredientes que farão parte do substrato para a minha orquídea, ou sim, de chocolate, são pinos de coco, casca de arroz carbonizada, casca de pinos, carvão vegetal e pedras. Eu vou abaixar a câmera para vocês acompanharem o passo a passo do recantinho da minha orquídea, ok? Primeiro eu irei fazer a mistura desses respectivos ingredientes. Vou utilizar primeiramente o carvão vegetal. Não vou colocar muito, porque eu já vou utilizar a casca de arroz carbonizada. Agora eu vou inserir as pedras. Como a orquídea tem uma raiz fina, então você pode cultivá-la diretamente no topinho. Coloca um pouquinho de espalho para reter a umidade, para que as raízes não venham secar rápido, devido ao ambiente, vento, o ar que circula, que faz com que as raízes fiquem secas mais rápido, depois de uma rega. Mas caso você for cultivar a uncídio no vaso, você pode optar tanto pelo carvão vegetal como pela casca de arroz carbonizada. Você pode utilizar os dois, como eu vou fazer aqui, pode. Mas tenha cuidado na quantidade de carvão vegetal e na quantidade de casca de arroz carbonizada. Porque se você colocar demais, tanto de um como de outro, você será obrigado a regá-la mais vezes. Porque esses ingredientes, eles fazem com que o substrato em que a planta está inserida venha secar com mais rapidez. E falando na casca de arroz carbonizada, vou inseri-la. Como eu coloquei um pouquinho de carvão vegetal, eu posso colocar uma quantidade que eu achar necessária. Lembrando que a casca de arroz carbonizada é muito boa. E agora eu vou colocar os chips de coco. Você pode tanto colocar os chips de coco como o esfagno. Não coloca os dois juntos, porque eles retém água e ajuda que o substrato venha a ficar úmido por mais tempo. Se você colocar esfagno e chips de coco, o substrato vai ficar muito úmido, muito encharcado. E as raízes da sua oncídio podem apodrecer. Agora eu colocarei casca de pinos. Bem, substrato pronto. Agora, irei tirar minha princesa daqui do toquinho. Com cuidado. Uma dica, caso você queira retirar a sua orquídea ou qualquer uma delas, molha ela antes. Dá uma regada boa nas raízes. Será bem mais fácil de você retirar, sem ter o perigo de estar danificando todas as raízes. Vê como é que é fácil? Não é difícil retirar. Nossa, eu vou retirar esse esfagno e não vou precisar dele. Bem, já retirei todo o esfagno. Verifica para ver se as raízes estão saudáveis. Não tem sinal de podridão, de coxonilha. Vai verificando tudo. E aí ela está pronta para ser replantada no pote. Então, vamos agora inserir o substrato. Se você está gostando desse vídeo, não deixa de deixar o like. Está chegando agora, pela primeira vez no canal Plantas com Rose. E convido a se inscrever e ativa o sininho para você continuar acompanhando o canal. Assim como a catleia, a oncídio vai andando. E é bom você analisar o finalzinho e também a frente dela. E se você colocar assim, daqui a pouquinho as próximas mudas estarão por lá de fora do vaso. Porque essa aqui é a parte final da orquídea. Então, eu vou encostar ela aqui em algum canto aqui do vaso. Essa aqui é a frente. Ela está andando para a frente. Na medida que ela vai se desenvolvendo, vai soltando mudinhas. E essas mudinhas irão emitir flores. E ela vai andando aqui para frente até tomar todo o vaso. Eu vou cobrir agora essas raízes. Vou deixar um pouco do lado de fora. Mas essa que estão aqui, vou colocar para que a orquídea, ela venha a se sentir firme. Porque ela gosta de estar segura no ambiente que está sendo inserida. Seja no vaso, no toquinho, numa árvore, seja o que for. Dá um leve aperto, tendo cuidado de não machucar os novos brotinhos que estão ali surgindo. A própria raiz. Viram só? Não é difícil, é fácil. Olha, não tem mistério nenhum. Olha como é que ela ficou linda. Agora, algumas dicas de cultivo para essa belezinha. Dicas bem básicas. Porque tem muita gente que reclama que... Ai, a minha orquídea não dá flor, nunca deu flor. Algumas coisas importantes a ressaltar. Por exemplo, a questão da iluminação, da rega, da adubação. Porque isso tudo é um conjunto. Não basta apenas eu adubá-la e deixar ela na sombra, no regar conforme ela deseja que seja regada. Porque é um conjunto. Uma boa iluminação, a rega e também a adubação. Eu não vou conseguir fazer essa orquídea florir apenas adubando. Ou apenas regando. Ou apenas deixando num bom lugar iluminado. Não. É um conjunto de fatores que irão ajudar no desenvolvimento e também na floração da sua planta. Dá uma analisada nesses fatores que, com certeza, eles irão lhe ajudar na questão do cultivo das suas orquídeas. Principalmente ao insídeo. Você gosta de orquídea? Então, deixem nos comentários qual é a sua orquídea predileza. Se você gostou do replantio e de alguma dica de cultivo da orquídea insídeo chocolate. Compartilhe esse vídeo com suas amigas e amigos que também amam cultivo em plantas. Muito obrigada. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço a todos. Tchau. Tchau.